Alguns oficiais superiores, qual é o seu objetivo aqui? Fazer um livro igual do Caco Barcelos, denegrir a rota, é mostrar o nosso trabalho. Qual que é o seu objetivo? Falei, comandantes, meu objetivo aqui é mostrar o verdadeiro trabalho dos policiais. Mostrando a parte boa, isso estamos falando 30 anos atrás. Aí eles falaram, mas vem cá, você quer mostrar a parte boa como? Se a nossa tropa só vai para o combate. Não é médico que está salvando vida, é confronto com perigosos criminosos. Não dá para o policial levar uma flor para o criminoso que está atirando na sociedade ou no policial. É por isso que a rota só atua em ocorrências de maior gravidade, ocorrências mais complexas. Então o que você espera levar para a rota? O lado bom, o lado humano, mostrar que são pais de família, que saem para defender a sociedade e não para matar bandido. Caçar bandido sim, matar não. Matar a troca de tiro é uma escolha do próprio criminoso. E aí o comandante, hoje aqui eu já posso falar e vou trazer, é um dos oficiais que participaram do Carandiru, num andar que a rota entrou. E a primeira coisa que ele me disse, hoje, coronel, Elias, você só vai sair embarcado numa viatura de rota depois que você comer um quilo de sal comigo. Era um jargão popular, um jargão dos antigos, dos bigodões. Então, quando esse coronel falou isso para mim, eu falei, puta, eu aceito. Ou seja, uma sabatina, quero ver a confiança, quero ver até onde você vai, quero ver até onde você aguenta. E assim foi meu início lá na rota. Nunca foi fácil, gente, nunca, nunca foi fácil.